Dez anos depois de José Sócrates ter sido detido, a justiça portuguesa decidiu finalmente que vai levá-lo a julgamento. Portanto, foi uma década para chegar à conclusão que realmente há aqui coisas um bocado esquisitas. Portanto, foi isto, mas durante uma década. De 2014 foi uma década de realmente há aqui coisas um bocado esquisitas. De 2014 a 2017 foi só a parte do Foi isto, foi isto. Enfim, é como se costuma dizer, a justiça é a seca. E lá decidiu. Lá decidiu. Quando soube que ia a julgamento por 22 crimes, dos quais três de corrupção, José Sócrates reagiu com serenidade e com classe. Mas não é uma derrota para si e uma vitória para a justiça, sinal de que a justiça poderá estar a funcionar? É uma derrota para mim, não. Não é um sinal que a justiça está a funcionar. Mas se quer fazer um comício em favor da justiça, para o seu favor, tem a sua televisão. Estou-lhe a perguntar apenas isso. Tem até a sua televisão à sua disposição. Não precisa de fazer uma pergunta. Estou apenas a fazer-lhe uma pergunta. Não, não está a fazer uma pergunta. Isso não é uma pergunta. Você queria fazer uma afirmação. Se me faz uma pergunta, tem pelo menos o dever de me permitir uma resposta. E vamos ouvir a sua resposta então. É, a sua resposta é bom. Mas começou por censurar o trabalho dos jornalistas e depois disse que respeitava o trabalho dos jornalistas. Eu estou apenas a lembrar-lhe que você foi um antigo titular de cargo público. O senhor foi um antigo titular de cargo público. Você? Você? Senhor Trefulha, se faz favor. Isto não é assim. Não é assim, não é? Por acaso, andámos juntos na escola? Não andámos de certeza, porque quando eu fiz o exame no domingo, era o único que lá estava. Não andámos de certeza aos todos. Eu estou acusado de dois ou três delitos menores, como uma corrupção, um branqueamento de capitais, uma fraude fiscal. Mas se ler o processo com atenção, verá que ninguém, ninguém me acusa dessa prática ignominiosa de tratar as pessoas por você. Nunca. Nunca. Nada.